Porque isso daqui tá muito bom! Eita, coisa danada! Olha que isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha que dá para lembrar, mas quem tá dentro não sai! Olha que isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha que dá para lembrar, mas quem tá dentro não sai! Vou me perder, me afogar No teu amor Vou desfrutar-me em ambos deste calor De agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa inovação Olha que isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha que dá para lembrar, mas quem tá dentro não sai! Olha que isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha que dá para lembrar, mas quem tá dentro não sai! Vou me perder, me afogar no teu amor Vou desfrutar-me em ambos deste calor Te agarrar pra descontar minha paixão Aproveitar o gosto dessa inovação Olha que isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha que dá para lembrar, mas quem tá dentro não sai! Olha que dá para lembrar, mas quem tá dentro não sai! Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora, dorme com fome Mas quem tem nome joga as placas no ar O tempo duro no ambiente é o tempo escuro Na memória o tempo é quente e o dragão é voral Vamos embora, de repente, vamos embora Sem demora, vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente tenta Todo dia em que a pancia se arrebenta É que as pedras vão cantar Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora, dorme com fome Mas quem tem nome joga as placas no ar O tempo duro no ambiente é o tempo escuro Na memória e o dragão é voral Vamos embora, de repente, vamos embora Sem demora, vamos pra frente e pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente tenta Mas no dia em que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Pra ser feliz no lugar, pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente tenta Mas no dia em que a poesia se arrebenta É que as pedras vão cantar Tanta coisa a gente tenta